Um dos shows mais esperados do Planeta Atlântida. O Planeta, Anitta, os planetários já acompanharam a tua carreira em vários estágios dela. O que o pessoal pode esperar pra 2019? Olha, 2019 é um ano que eu tô sem pressão das coisas. Eu vou lançar muita música, vou fazer muita coisa nova, diferente, experimentar muita coisa, me arriscar em muita coisa. 2019 eu vou me jogar em várias coisas sem esperar nada, assim. Esse ano vai ser o meu ano de me jogar em coisas diferentes sem ligar pro que vai acontecer. O pessoal meio que pergunta as mesmas coisas. O que seria muito diferente? O que tu gostaria de falar numa entrevista? Ai, coisas muito profundas que eu acho que as pessoas não estão com paciência de ver numa entrevista de um festival, entendeu? Um beijo pra galera de Atlântida que assim, sempre eu canto aqui. É muito bom, então eu quero continuar vindo sempre. Obrigada. Obrigada.